Agora a gente segue com o nosso noticiário, falando sobre as eleições que, afinal de contas, falta menos de uma semana até o dia D das eleições. Hoje nós vamos responder os principais questionamentos dos eleitores do nosso quadro Minuto Eleitoral. E neste episódio de hoje, especificamente, você vai entender como obter a via digital do título. Olha só. Para usar o e-título no primeiro turno das eleições de 2024, é preciso baixar ou atualizar o aplicativo até este sábado do dia 5. O aplicativo permite que o eleitor ou a eleitora vote no dia 6 de outubro. Caso esteja com o título cancelado, não será possível baixar o aplicativo. Mas, afinal, o que é o e-título? O e-título nada mais é do que um aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2017 para facilitar a vida do eleitor. Digamos que o e-título seja uma via digital das informações eleitorais. Você pode baixar esse aplicativo tanto no smartphone como no tablet. Basta ter o sistema Android ou iOS. Através do e-título, você também consegue votar, porque ele funciona como um documento oficial, como título de eleitor digital. Você consegue justificar a sua ausência no dia das eleições, como também emitir certidões. Tanto a certidão de quitação eleitoral, como a certidão de crimes eleitorais. Ainda temos alguns episódios até a sexta-feira com outras dúvidas que serão respondidas pelos especialistas.